Mas agora nós vamos direto para o Grupo Star, concessionária Ronda no Acre, porque registramos o lançamento da quarta expedição interoceânica. Gente, o Cassiano e o Oswaldo, vou te contar, viu? Esses dois não param mesmo. E claro que eles reúnem um time muito especial para percorrer aí os roteiros que a expedição sempre oferece. E são roteiros incríveis, vale a pena. E quem gosta de muita aventura em quatro ou duas rodas, o que é melhor, claro que vai participar de mais uma expedição. E o Amazon S.A., como sempre, sempre junto. É o que você confere agora, porque aqui nós sempre registramos. Alô, Amazon S.A., que prazer recebê-los aqui, nesse momento de muita alegria aqui para o Grupo Star. A Amazon S.A. que participou conosco em todos os eventos aí que a Ronda proporcionou aí o motociclista. Hoje temos aqui dois grandes eventos sendo lançados para o ano de 2014. Temos aí o Acre Integrado, agora a partir de sexta-feira, exatamente no dia 21, saindo de Rio Branco, pernoitando em Tarauacá, chegando a Cruzeiro do Sul no sábado pela hora do almoço, vou retornando no domingo. Esse é um passeio aqui dos acrianos, para qualquer tipo de motocicleta, a estrada para Cruzeiro do Sul está toda asfaltada, qualquer marca de motocicleta poderá participar desse evento, moto acima de 100 cilindradas, até aquela de maior cilindrada. E o que a gente pretende com o Acre Integrado? Dá oportunidade a muitas pessoas que nunca foram a Cruzeiro do Sul, ou que não conhecem ainda o interior, ou aqueles que já conhecem, mas que já foram há algum tempo, para ver o desenvolvimento quanto aos investimentos do governo federal, do governo do estado, dos empresários nessa região, com a abertura definitiva da BR-364, com a construção das pontes, que são lindas e maravilhosas. Enfim, são momentos especiais. Você que nos assiste, vem aqui na Acre Motos, Star Motos, na M Amazônia, faça sua inscrição e participe desse evento maravilhoso. Teremos lá em Cruzeiro do Sul, no sábado, no Engarapé Preto, um evento fantástico, patrocinado pela Honda, patrocinado pelo Grupo Star e pela Jugoá Motosel. Também não poderíamos deixar da oportunidade de falar sobre a nossa quarta expedição interoceânica. Estamos aí ousando novamente, junto com o Grupo Star e a M Amazônia, e lançando hoje, oficialmente, o pacote de viagem pelo Brasil, Bolívia, Chile e Peru. Um roteiro bem diferente dos anteriores. Será um passeio, inclusive, mais curto, de aproximadamente 15 dias. E que você já pode ir até a M Amazônia, ou até uma loja do Grupo Star, e ter conhecimento de como participar desse evento maravilhoso. Vamos ter aí o Salar de Uni, que é o maior deserto do mundo. Nós vamos passar no deserto de Atacama. Nós vamos passar em vários locais importantíssimos, em capitais, como La Paz, na Bolívia. Vamos estar passando o Lago de Titicaca, com opção de fazer Cusco, com opção de ir para outros países da América do Sul, quem quiser, eventualmente, buscar outras alternativas dentro do próprio pacote. Então, esse é um momento legal para nós. O Grupo Star está aí preparado. Vamos dar todo o apoio para os demais eventos. E, se Deus quiser, como aconteceu nas outras oportunidades, os nossos eventos vão ser eventos maravilhosos, que ficarão marcados por muitos e muitos anos na cabeça das pessoas, e até para as pessoas que vierem dos seus familiares, porque essas imagens ficarão sempre gravadas na mente das pessoas. Um abraço para a Amazônia S.A. Mirna, estou com saudade de você. Espero que a gente consiga estar junto nesses eventos, porque a Amazônia S.A., o programa de vocês, e a revista sempre deram uma cobertura fantástica para esses eventos aqui do Acre. Um abraço para todos vocês. Está aí, 4ª Expedição Interoceânica. Beijão para o Osvaldo, para a Adriana. O Cassiano já está organizando tudo. dentro do site da Amazônia, participe. E o Amazônia S.A. sempre esteve em todas as edições da expedição, tanto o programa quanto a revista. Para a gente é uma honra. E a dica é, vale muito a pena participar, gente. É uma aventura emocionante e inesquecível.